Música No nosso mar, é verdade, o carinho que faz também Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção pra te mostrar Ah, eu tenho tanta loucada Do meu pai, essa canção pra te mostrar Menino super-herói, não tem cavaleia Nem usa a sua teia Menino super-herói, não tem a nossa preta Menino super-herói, não tem a nossa preta Mas a sua identidade eu já conheço bem O seu amor eu cheguei em mim também Com a sua preta, o carinho que me faz também Ah, eu tenho tanto pra falar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção pra te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção pra te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção pra te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção pra te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar 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 Ah, eu tenho tanto pra falar